Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Gente, hoje são 2 de dezembro, o babá tá ficando forte aqui no braço, então se vocês têm que fazer pedido, vocês podem estar ligando logo pra gente levar nos 11 puxão ou correio a partir de 6 pecinhas, porque se deixar muito pra cima, aí já fica meio complicado pra estar levando lá embaixo, porque lá embaixo não tem quem anda lá embaixo na feirinha, viu? Tá o ó do boragodó. E as coisas vão acabando, porque essa coisa eles vão pedindo. Esse videozinho vai ser um rapidex só dos saltinhos que chegaram, reposição, senão acaba rápido. Mas primeiro eu vou mandar aqui, mostra aí Rafinha, o endereço da loja, Nadia Westana, 285, do ladinho do lojão do braço, gente, coladinho, é um corredorzinho estreitinho, mas vocês podem subir que aqui em cima é bem grande, tá bom? O meu zap zap é esse aí, 11948215135, viu? A gente só tá atendendo com videochamada, não manda mensagem não, porque tem muita mensagem acumulada, viu? Então bora lá. Ó, esse um deles aqui, gente, acabado de chegar, reposição. Esse aqui de saltinho, ó. Gente, nem tem pra fazer a unha, eu tô tendo, mas eu tô cagando e andando com a unha. Ó, esse aqui amarra nos cambitos, ele é lindo, sai a 34,99. Vende igual água, viu? Chegou do 34 ao 40, né, Rafinha? É, até o 39. Não, até o 9, é, esse é até o 9, viu, gente? Ó, esse aqui, ó, 34,99. Chegou esse mulezinho, tudo aqui chegou reposição, tá? Porque tinha chegado semana retrasada e acabou. Esse aqui é lindo, 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 gente. Ó, você tá com a unha sem fazer, você vai em qualquer canto, ó. 20, é 34,99. Esse aqui, vocês podem tá ligando aí de videochamada. Tá bagunçada ainda, gente, porque chegou e a gente não teve tempo de arrumar. Não foi rápido. Porque tá muito corrido aqui, gente, modava... Tem muita mensagem aqui, vocês podem tá ligando. Olha esse aqui, ó, ele usa assim, depois a reganha usa assim, ó. 34,99. Tirando aqui na loja, vindo do canal, tá inscrito no Instagram, no canal, a partir de quatro pecinhas já sai atacado. Mas você pode misturar também com esses chinelinhos aqui, ó. Esse aqui, ó, você pode misturar. Se não tiver din-din pra levar tudo desse, pode misturar com esses aqui, chinelinhos aqui. Isso aí é 7,99, viu? Então bora lá. Então esse aqui, deixa eu ver qual mais chegou. Esse aqui é do mesmo. Esse aqui é diferente, ó. Esse pretinho aqui, ele tem um lacinho na frente, né, Rafa? Olha aí, ele tem esse justizinho. Aqui, ó, ajusta. E aqui tem esse lacinho aqui, ó. Aí vocês podem tá antecipando seus pedidos aí, gente. Aí esses daqui chegaram, parece que foram seis ou sete modelos de saltinho, viu? Ó, tem um que tá no saco ainda. Esse aqui é do mesmo, Rapinha? É, o de lacinho. É, esse aqui é o de lacinho. R$ 34,99. Do 4 a 1,9. Do 4 a 1,9. Esse daqui, gente, é maravilhoso. Reposição também. Tinha até uma menina do Piauí que queria, mas só que quando ela pediu já tinha acabado. Porque eu falo, sai ligeiro, sai ligeiro. Ó. Olha esse que lindo. Bem delicadinho, ó. Tem essa aberturinhazinha aqui. Ele regula aqui, ó. Também. Todo um saltinho, ó. R$ 34,99. É bom que ele não é um saltão altão, gente. Cansativo. Ó, chegou bastante peças, viu? Muitamente. Acho que chegaram umas 300 peças. Só que acaba rápido. Uma leva 30, outra leva 30 no instantinho. Graças a Deus, acaba. Ó. Essa aqui é da tirinha mais larguinha, né, Rafa? É, ela tem uma tirinha larga. É. Esse aqui, gente, ó. Tem a tirinha assim, ó. De brilho. De brilhozinho. E esse aqui tem a tirinha mais larga. Tá bom? Então é isso aí. Vocês podem estar me ligando de vídeo chamado. Tem mais um modelinho dele? Não, né, Rafa? Não. Então foram um, dois, três, quatro, cinco. Foram seis modelinhos que chegaram, viu? E aí, ó. Vocês podem estar me ligando aí no zap zap. Agora. Eu vou jogar esse vídeo agora. Dia dois de dezembro. Vocês podem estar ligando, senão acaba rápido, viu? Gente, inscreve no canal aí, ó. No canal que vocês estão assistindo aí. Lá tem um sininho assim. Vocês coisam lá o sininho. Inscreve, viu? Beijo, beijo, beijo. Inscreve no nosso canal. Tchau.